Música Chefe Governo Russo Autoridade de Segurança Ato Captura Cidadão Nebe Sempre Assalto Ema e a Tempo Calan Chefe Governo Cairala Sanana Guzmão Russo Autoridade de Segurança e Território Timor Larantoma Ato Captura Cidadão Cidadão Nebe Sempre Assalto Ema e a Tempo Calan Loura da Prisão Nune Bele Mantém Estabilidade e Arrelaran Atenção para a Polícia Atenção para o Ministro do Interior Atenção para a Polícia Nacional Timor-Leste Atenção para a Polícia Nacional Timor-Leste Atenção para a Polícia Nacional Timor-Leste Agustinho da Posta, Celina Lopes, Ziamen